Foi encontrado, após dois dias de buscas intensas em Caputira, o corpo de Guilherme Martins Pimentel de 42 anos. Bombeiros foram acionados por familiares e o corpo foi localizado boiando. À margem de um ribeirão, o Roberto Tomás está chegando para contar desse... É, quando alguém, tem notícia de alguém que se afogou, que tenha caído na água, a gente sempre tem a esperança de que seja encontrado vivo, mas, dessa vez, é mais um caso que não foi possível, né, Tomás? Boa tarde, amigo. Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, foi mesmo, porque ele desapareceu no sábado. A irmã dele esteve lá na casa e viu que nos fundos do quintal tinha uma marca de escorregão, portanto, ela pode ter pensado, ele caiu aqui, mas, né, depois do susto, nadou a outra margem e se salvou. Mas ficaram aí, passou sábado, domingo, segunda-feira, e aí foi ontem que eles descobriram que esse rapaz, o corpo dele foi encontrado depois que o corpo de bombeiros começou a fazer buscas em toda a região, dois dias de buscas, né, para depois que deram falta do Guilherme Martins Pimentel, de 42 anos, e aí, sim, o bombeiro usou um bote com o motor e aí conseguiu fazer algumas manobras na água e o corpo dele foi encontrado à margem desse riacho aí, lá na região. Então, Nico, a situação que os bombeiros de Manhã Sul disseram no boletim de ocorrência é que, realmente, ele deveria ter escorregado e, talvez, né, que a irmã dele disse também que ele fazia o uso de bebida alcoólica. Talvez fosse isso uma das causas de ele não ter conseguido nadar, apenas se afogou e depois foi encontrado um quilômetro de distância do ponto onde ele caiu, Nico. Então, ontem ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros de Manhã Sul. Infelizmente, mais um afogamento registrado aqui na nossa região e nesse período, né, Nico, de chuvas em toda a região, em toda Minas Gerais. É, e a gente sempre orienta, né, Tomás, para evitar esse contato com a água, evitar entrar no rio, né, ainda mais nesse tempo de cheia, porque vem um volume de água muito intenso, né, mesmo que a pessoa saiba nadar, as dificuldades são diversas, né? A gente sabe também, né, Nico, sobre bancos de areia, que às vezes a gente vê, né, aquela formação quando o rio está bastante vazio, aquilo acontece com o rio cheio, com o rio vazio, com a gente ver, mas com o rio cheio aquilo muda de posição. Às vezes a pessoa está acostumada a pular em um ponto onde é mais fundo, né, aí acontece desse banco de areia mudar para aquele local onde dava, você poderia pular, então agora ali tem um fundo, é, um, aquela, aglomerou terra ali, ficou cheio e virou aquele banco de areia, a pessoa pula de cabeça na água, acaba batendo naquele banco de areia ali, aí sofre uma lesão no corpo e até mesmo uma pancada na cabeça, fica desacordado dentro d'água, também é o risco que se corre muito dos nossos riachos. Fora graveto, que aí o corpo de bombeiros fala direto e alerta a todos, cuidado porque não sabe o que tem no fundo da água. Olha a cor da água, é escura, você não sabe o que está lá dentro, né, Niko? Aí pula em alguma coisa, ponte aguda lá, furou, tá, quebra pescoço, por aí vai. Obrigado, viu, Roberto Almas, daqui a pouquinho você está de volta comigo aqui no BG. Obrigado. Obrigado.